É com você, Ana Paula. Isso, Marcos. Susto e pânico durante a madrugada de hoje. Uma pousada, gente, no bairro da Saúde, no centro histórico de Salvador, pegou fogo e teve parte da estrutura destruída. Por sorte, ninguém ficou ferido no incêndio. Os detalhes agora pra você. O fogo destruiu pelo menos dois quartos. Móveis e alguns eletrodomésticos viraram pó. Na hora do incêndio, seu Francisco, que tem dificuldade para andar, foi carregado pelos outros hóspedes. Eu tenho dificuldade, mas eu faço um esforço, né? Eu faço um esforço e eu consigo. Consegui andar até lá fora. Me ajudaram naquela escadaria ali, me ajudaram a descer. Os meus colegas aqui, entendeu? E cheguei até a rua. O corpo de bombeiros conseguiu controlar o incêndio antes que o prédio fosse completamente tomado pelas chamas. De acordo com a dona da pousada, o incêndio teria começado aqui no segundo andar, mais precisamente neste quarto. As chamas já foram controladas pelo corpo de bombeiros. A temperatura aqui ainda é muito quente, está muito quente ainda. E a gente basta passar o dedo aqui na parede para ver o estrago provocado por causa das chamas. Agora a gente vai entrar no quarto onde teria começado todo esse incêndio. Olha só como ficou o estabelecimento. Os móveis, os objetos que existiam aqui, viraram brasas, cinzas. O hóspede que estava no quarto informou que o incêndio começou quando um rádio pegou fogo. A dona do estabelecimento, esta espanhola, não acredita na história. Ela conseguiu salvar roupas e documentos. Eu tinha arrastado os documentos e algumas roupas minhas e do meu marido e do meu carro.